Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mas chegando pra trazer mais vídeo pra vocês aqui no canal Marcelo Tech E o vídeo de hoje, galera, é sobre o microfone de lapela para iPhone Pra isso, galera, eu tô aqui com o meu iPhone, o iPhone XR, já é um pouquinho antigo, né? Mas eu tava gravando nele Porque esse meu celular, galera, ele tem um problema no microfone Então alguns vídeos, quando eu filmo com ele, assim, principalmente primeira pessoa, fica um áudio ruim Então eu decidi optar por um microfone E eu tava testando vários microfones, inclusive o do fone dele Só que o fone dele fica limitado à distância, tá? Apesar de que hoje eu não vou fazer o teste de distância do microfone Eu vou fazer o teste de qualidade do microfone pra vocês verem a diferença de qualidade que é O microfone em questão, mano, que eu vou estar testando, vai ser esse aqui da H-Maston H-Maston, H-Maston, não sei como é o nome certo Tá aqui, ó, é H-Maston Esse vai ser o microfone que eu vou testar Microfone de prender sem fio, canal duplo, MK03 Tem desse mesmo microfone na Shopee, eu achei Só que da Booyah, Booyah, né? Da Booyah, Booyah, uma coisa assim É o microfone já mais caro Esse aqui saiu baratinho, esse aqui, se não me engano, acho que foi R$50,00 que eu paguei nele Tá? Ele é um microfonezinho Só que ele é só com um receptor e um microfone Não vem os dois, tá? Só é um E eu comprei aqui mesmo na minha cidade Na loja do meu parceiro, e se você é daqui da minha cidade Ou daqui da região de onde eu tô gravando Onde eu moro, tá? Você pode tá pedindo aí Eu vou deixar o contato dele aqui na descrição Ele envia também, tá? Você entra em contato com ele pelo WhatsApp Ele te envia aí e fala o preço, tudinho certinho E você vê se compensa, tá? Porque o da Booyah desse aqui é quase R$200,00 no site da Shopee, tá? E no AliExpress Então, se você for numa loja especializada, vai ser bem mais caro E eu tô mostrando a qualidade desse aqui Então, no box dele, ele só vem assim, tá? Ele vem aqui dentro, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Tô olhando ele pra câmera ali Ele vem aqui assim, tá? Ó, aqui Ele vem desse jeito Aqui vem o cabo pra você tá... É... Carregando, eu acho Só que eu acho que ele não precisa de carregador Mas vem um cabozinho aqui dentro, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Esse é um cabo Ele é tipo C A conexão dele é tipo C Não sei se vai pegar foco Porque minha câmera tá ajustada pra não pegar foco de perto, né? Então, ó, é tipo C É um cabo até relativamente curto, tá? Visto aqui do... Porque ele não precisa de mais do que isso Eu não sei se ele precisa carregar Eu acho que não precisa carregar não Porque ele é... Olha aí o tamanzinho do cabo Lá é pequenininho Tem uns 30 centímetros no máximo 20 centímetros, tá? Então, além do cabo Vem aqui o microfone Deixa eu tirar aqui o transmissorzinho Tá? Esse aqui vai direto no celular Você vai conectar aqui, ó Direto, sei lá Esse aqui é conexão lighting, tá? Então você vai conectar aqui E pronto Já tá conectado no celular, beleza? Ele vai ficar conectadinho aqui E aqui é o microfone Por enquanto, galera Eu tô gravando esse vídeo Com esse meu microfone aqui Que é o VD800 Que eu comprei também na Aliexpress Tá? Então ele vem assim, ó E aí aqui no carregador... No... No... Deixa eu mostrar pra vocês Tem a entrada aqui, ó Pra conectar Porque eu não sei se é pra carregar Ou seria pra conectar outro Mas provavelmente eu acho que é pra carregar Ou pra conectar outro Porque aqui não... Não entra esse cabo aqui, mano Não entra aqui, ó Tá? Se eu tentar colocar aqui, ó Ele não entra, tá? Ele não entra aqui nessa conexão Mas tem uma entrada aqui, ó Tem uma entrada aqui pra alguma coisa Tá? Não sei bem o que que é isso Mas tem aqui E aqui no microfone, tá? Ele tem essa parte aqui Que eu acho que deve ser do carregamento, né? Mas eu acho que ele não precisa carregar, não Acho que talvez aqui Se fosse você usar no PC Não sei Talvez se você conectar aqui no PC Não sei se ele vai reconhecer como microfone Deixa eu até verificar Ó, apareceu a luzinha como se estivesse carregando, cara Então eu acho que é pra carregar Eu acho que ele é carregável Porque desde o dia que eu comprei Eu não coloquei ele pra carregar Beleza? Então ele detecta automático Quando você liga ele ali Tá? Você aperta aqui, ó Ele tem um botãozinho aqui atrás Pra você ligar, ó Aperta aqui Quando você pressionar aqui Deixa eu conectar já Que é a outra parte aqui no aparelho Tá? Você vai conectar aqui Pronto, tá conectado Vou abrir aqui a câmera Só pra testar aqui, tá? Não vou estar mostrando ainda aí Deixa eu ver aqui Pronto, já tô conectado aqui a câmera E aí aqui você vai ligar ele, tá? Ó, botãozinho aqui Aperta, segura Eu acho que ele tem que ter algum LED aqui Ele tem um LEDzinho bem pequenininho Aqui na frente Tá vendo um buraquinho Então vamos apertar aqui, ó Aperta, segurar Acendeu Já tá conectado Tá? Aqui no celular não deu nenhuma notícia Não deu nenhuma notificação Nem nada Simplesmente só tá conectado Deixa eu ver se tem uma notificação aqui Não tem nada conectado aqui E vamos abrir a câmera E vamos fazer o teste Eu vou fazer o teste, galera Eu vou gravar aqui no celular, ó Tá vendo aqui? Tá aqui na câmera traseira Eu vou colocar na câmera frontal pra gravar Vou conectar aqui o microfone aqui Vou colocar aqui na blusa Pra gente fazer o teste Eu até que eu não achei ele tão grande não, cara Ele é um tamanho razoável Deixa eu pôr aqui Pronto, aí, ó Vai ser um vídeozinho curto, galera Não vai ser um vídeo muito longo Depois eu vou fazer um teste com ele externo Pra ver o alcance dele, tá? É aqui tá o celular Agora eu vou virar aqui pra câmera traseira Tá? Aqui Acho que eu vou pôr na câmera de trás mesmo Porque aí vocês vão vendo aí A gravação assim, ó Vou colocar aqui do ladinho Pra vocês verem Deixa eu ver como é que tá ali Tem que ser assim Pronto, aqui, ó Tá? Então vamos pôr aqui pra gravar Tá já gravando Vou colocar aqui na frente aqui, ó Tá? Pra eu estar gravando E aí eu vou mostrar a gravação dele com o microfone Eu acredito que esteja gravando agora com o microfone Vou ver depois na edição Tá, beleza? Então é isso, ó Esse aqui é o som Direto aqui dele, ó Batidinha Tá? Direto aqui dele Tá? Já cancelei ali Só tô com o som daqui E agora O que que eu vou fazer? Eu vou gravar agora, galera Vou tirar aqui E vou gravar agora com o microfone direto do celular, tá? Então vou tirar aqui o conector Vou tirar ele daqui Ó, ele tá piscando Vou desligar ele Vou desligar ele Desliguei, tá? E vamos gravar agora só com o celular aqui, tá bom? Então vamos colocar aqui de volta Pra vocês verem a diferença que dá de qualidade de vídeo Tô já gravando aqui Prontinho aqui, ó E esse aqui é a gravação direto com o som só do celular aqui, beleza? Então esse foi um dos motivos Que eu escolhi esse microfonezinho aqui de lapela Beleza? Então Deixa eu tirar aqui E agora, galera Já é com o microfone daqui de novo E aí, o que que você achou, mano? Você acha que esse aqui é melhor? Que esse é melhor? Ou com o celular é melhor? Comenta aí embaixo E depois eu vou trazer o vídeo de alcance Pra ver quantos metros ele alcança Pra tá gravando com ele E se em um ambiente Que é bastante barulhento Se vai ficar bom ou não, beleza? Então é isso, moçada Esse é um videozinho rápido Só pra mostrar pra vocês Se você quiser adquirir isso aqui O link vai tá aí na descrição Pro WhatsApp do meu parceiro Que me vendeu isso aqui E é isso Tamo junto Valeu Fui